No estado de São Paulo, a Prefeitura de Lindóia, por meio do Instituto de Cultura, Desenvolvimento Educacional, Promoção Humana e Ação Comunitária, anuncia a realização de um novo concurso público, tendo como objetivo o preenchimento de 33 vagas para profissionais de níveis fundamental e incompleto e completo, médio técnico e superior. As inscrições poderão ser realizadas do dia 8 de junho ao dia 4 de julho de 2022, pelo site do Indepac, com taxas de R$ 25 a R$ 48. O prazo de validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a contar da data da homologação. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital completo e material para todos os cargos deste concurso.